Abra o cheiro de olhar Abra o rosto do beijo A expressão do sorriso Abra o meu paraíso Abra o doce desejo Abra o cheiro da flor Estampado na cara A força da luz Se na beleza Da coisa Nossa senhora O meu amor é só Deus Seu amor é só Deus Nosso amor é assim Eu só sei que quiser Ser em você Só tem horas pra mim Meu amor é só seu Seu amor é só meu Nossa dor é assim Eu só sei te querer Pra me servir de ser Só tem horas pra mim Vamos lá Só tem horas pra me servir de ser Só tem horas pra me servir de ser Meu amor é só meu Nossa dor é assim Eu só sei te querer Pra me servir de ser Só tem horas pra mim Meu amor é só seu Meu amor é só meu Nossa dor é assim Eu só sei te querer Pra me servir de ser Só tem horas pra mim Só tem horas pra mim Só tem horas pra mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau